Descontos de final de ano, Battlefront trazendo spoilers do filme Os Últimos Jedi, Battlegrounds com bugs e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Fãs da Ubisoft tiveram uma surpresa bem inusitada, já que a empresa revelou uma DLC gratuita para Ghost Recon Wildlands, para hoje mesmo dia 14 de dezembro. A expansão trará conteúdo especial, a presença do Predador, e também poderá enfrentá-lo em um desafio do dia 14 de dezembro até janeiro, e claro, tendo muitas recompensas com itens exclusivos para os que vencerem. E também terá a inclusão de uma nova classe no modo de jogo Ghost of War, inspirado em Dutch, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Bora voltar a jogar Ghost Recon, meu povo! A Nintendo anda bem descontente com o seu desenvolvimento no mercado mobile, e agora está buscando formas de contornar este desempenho ruim com novas parcerias. Segundo The Wall Street Journal, a Nintendo tinha a intenção de produzir 5 games em formato mobile, com a Dina, até março deste ano, após comprar 10% das ações da empresa. Porém, até agora, saíram somente 4 capítulos após Animal Crossing Pocket Camp. A ideia, na verdade, não é aumentar o lucro no game mobile, mas sim aproximar o jogador da empresa e convertê-los para o console ou portátil da mesma. Até o momento, não há nenhuma confirmação da parceria. Será que sairá alguma coisa dessas ideias e parcerias mirabolantes na Nintendo? Só esperando pra ver mesmo. Se lembram daquele desenvolvedor doido que xingou o Oscar no The Game Awards? Pois então, Geoffrey Ferris alega que não se arrepende de nada do que disse. Em uma entrevista, Ferris revelou que o ocorrido no evento é uma forma de mostrar o que ele realmente é. Ele alega que é difícil se controlar, principalmente quando está animado, e também que teria dito tudo de novo se pudesse. Ele explicou também que a crítica ao Oscar foi pra tentar tratar do complexo de inferioridade que a indústria de games tem em relação a artes melhores estabelecidas, como por exemplo o cinema. Resumindo, Ferris é extremamente animado e sem filtro de comunicação. Ele pensou, falou e deu no que deu. Você já jogou com os heróis da DC no jogo que saiu esse ano? Se ainda não, fique atento que Injustice 2 estará gratuito no Xbox One e Playstation 4 nesse fim de semana. Mas como vocês já conhecem o padrão, hoje, 14 de dezembro, já está disponível pra ser jogado até o dia 18, com companhia liberada até o terceiro capítulo, todos os modos multiplayer, além de todos os personagens disponíveis, incluindo os de DLC. Tá esperando o que? Só corre que até o Hellboy você vai conseguir testar. Atenção sonistas, fiquem bem espertos que as promoções de final de ano já começaram e é uma lista bem longa de games na promoção. Claro que não se trata de uma seleção tão boa e variada, com destaques como foi a Black Friday, mas isso não quer dizer que você não consiga aproveitar, já que tem game lá com até 90% de desconto pra membros da Playstation Plus. Corre lá na loja e dá uma conferida que os preços estão incríveis. Star Wars Os Últimos Jedi já está em pré-estreia hoje mesmo e com ele, o Battlefront também irá receber conteúdo tematizado do filme. Teremos novos heróis pra multiplayer, como Finn e Pesma, os mapas Krayt e Dakar, novas naves e, obviamente, mais capítulos. Mas atenção, se você não quer spoiler do filme, é melhor jogar DLC depois de ir no cinema. Apesar de que o escritor Mitch Dyer afirmou que não há nada que realmente estrague a trama dos últimos Jedi nas atualizações. Entretanto, fique aí com sua conta em risco, meu jovem Pai Lawan. Se você não quiser spoiler, é melhor ficar um pouco longe. Aliás, não se esqueça de chegar ao nosso veredito, sem spoilers, de Star Wars The Last Jedi. Battlegrounds chegou nesta última terça-feira, dia 12, ao Xbox One e, como já havíamos mencionado, ele chegou cheio de bugs. Segundo análises, mesmo rodando no hardware do Xbox One X, ele tem dificuldade de chegar a 30 fps, além de utilizar texturas de baixa resolução e uma experiência inconsistente na gameplay. Porém, o que é importante de verdade se mantém, que é a experiência tensa vivida no PC, com direito a ter um leve ataque cardíaco quando o mapa vai diminuindo e só você fica vivo. Mas acalmem-se, meus caros, é natural, já que é um game em desenvolvimento e vamos lembrar que também o mesmo processo ocorreu no PC. Ainda há muito a melhorar, mas ao menos ele já chegou no console, não é mesmo? Para mais notícias do mundo dos games, é só chegar ao Central Point, o Baro Todo Dia, ao meio-dia e para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.